Razão do Ministério da Educação e Juventude no Desporto la suspende a atividade escolar e o município Rua já nessam Bobonaro no Cova Lima nebe daudão ne governo halo lockdown o de la bela halo movimento que o município Rua refere mais capital dele mas que nunha atividade escolar e a Bobonaro no Cova Lima o Ministério la suspende tambalacita e a circular cerca sanitária nebe aprova o Conselho Ministro tu ir ve decreto lei ve presidente ninian la bandu kataka escola a tu para ataca ita tu ir ministro de Educação tu ir sairem aca estabelecer decreto lei presidente ninian processo ensino-aprendizagem la unafati i ja casos balu nebe que ame ten que suspender provisoriamente anessa ulukebemori e depois escola e derrua no momento ne i ja Bobonaro tambal suspeito de han de contacto vai ver o resto ita la unafati ita reen to ir a decreto fom o se presidente o se governo para depois itabelle forte medidas i ja nem acontece antes ne coordenador ensino básico filial o Eclesa município Bobonaro declara siraneaparte mantém processo escolar rodei em orientação russi Ministério Educação Juventude no Desporto observação de Emen e ensino básico filial o Eclesa município Bobonaro Ratudu e a cesta loronçanolo recensia liuba mas que escola ne continua a lau processo aprendizagem maibena fatem cumpri regras protocolo Ministério Saudi no Organização Mundial Saudi Gasparinha de Souza Zaymedo Santos Jemen